Chaves é sem dúvida um dos programas de TV mais amados do mundo e também mais reprisados pelo SBT. Ao longo dos anos muitos fãs criaram e disseminaram muitas teorias sobre a série. E hoje estou aqui para falar sobre algumas dessas teorias dos fãs que já foram desmentidas. Além de algumas dúvidas frequentes e curiosidades que as pessoas deixaram no último vídeo sobre Chaves que gravei aqui no canal. Clique nos cards. Então, será que você conhece a resposta para todas essas perguntas? Então Madruga é o pai de Chaves? Antes de mais nada, se você é fã de Chaves, já deixe seu like nesse vídeo. Uma das teorias mais comuns que nós ouvimos dos fãs de Chaves repetirem aqui no canal é que Seu Madruga seria o pai de Chaves. E após uma breve pesquisa, eu entendi de onde surgiu este boato. O rumor começou em 2015, quando um site peruano divulgou uma entrevista, onde o diretor Henrique Segoviano confirmaria essa história. Mas a história foi ganhar força aqui no Brasil apenas em 2017. Quando a história chegou por aqui, a notícia dizia que o próprio Roberto Gomes Bolanhos, criador e protagonista de Chaves, revelou o fato no livro O Diário de Chaves, que é assinado por ele mesmo. O boato ainda alegava que no livro, Bolanhos narraria o final que imaginou para a série, e que seria dividido em dois episódios. No primeiro, Seu Madruga revelaria o professor Girafales, que conheceu a mãe de Chaves e teve um curto romance com ela. Já no episódio que fecharia a série, Seu Barriga expulsaria Seu Madruga da vila. Mas antes da despedida do Seu Madruga, o professor Girafales revelaria a todos a identidade do pai de Chaves. A notícia ainda afirma que no livro, Roberto Bolanhos conta que os dois episódios nunca foram gravados por conflitos na produção. Mas rapidamente essa notícia chegou aos trendy topics do Twitter, mas três fatos derrubam essa tese. O primeiro é que de acordo com esse texto, Seu Madruga teria dito que é pai de Chaves no último episódio da série. Porém, Ramon Valdez, Seu Madruga, morreu em 1988, e a série foi gravada até 1992. Dessa maneira, não teria como Seu Madruga ter participado desse último episódio. E vale lembrar que a matéria dizia que o episódio só não foi gravado por conflitos internos da produção. A segunda é que de acordo com a versão brasileira da história, a revelação teria sido dada no livro O Diário de Chaves. Porém, o livro revela vários detalhes sobre o Bastidores, mas não fala nada sobre Seu Madruga ser o pai de Chaves. E a última é que na versão original da notícia dizia que o diretor Henrique Segoviano havia revelado isso em uma entrevista. Porém, essa entrevista nunca existiu e o diretor já desmentiu isso. E mesmo assim, não adianta. Essa notícia circula até hoje como sendo verdade. E você pode lê-la em vários blogs pela internet. Por que a Chiquinha não faz parte do desenho do Chaves? Você já notou que a Chiquinha não aparece em nenhum episódio do desenho animado de Chaves? E o motivo do personagem não aparecendo no desenho? É porque sua intérprete, Maria Antonieta de las Neves, conseguiu os direitos do personagem após uma briga judicial com Roberto Bolanhos. No site oficial da Chiquinha, Maria Antonieta se defende dizendo que foi Bolanhos que não quis colocar sua personagem no projeto. Em que a informação era falsa. Rumores indicavam que a personagem apareceria na terceira temporada do desenho. Mas, como sabemos, isso nunca aconteceu. Enfim, nunca saberemos quem está falando a verdade. Porém, o motivo parece estar bem claro. Dinheiro e orgulho. Mas, além da Chiquinha, Dona Neves também não aparece na produção por motivos desconhecidos. Alguns boatos dizem que foi pelo mesmo motivo da personagem Chiquinha. Os direitos da personagem estarem com a atriz Maria Antonieta de las Neves. Porém, na mídia isso nunca foi confirmado nem pela atriz, nem por Bolanhos, o criador da série. Quem era o pai do filho da Chiquinha? Você já deve ter notado que Chiquinha parece grávida em um dos episódios de Chaves. Mas, é claro, que não era a filha de Seu Madruga que estava grávida. E sim a protagonista Maria Antonieta de las Neves. Sério? A atriz gravou uma das temporadas Prestes a Dar a Luz. E sua barriga avantajada chamou a atenção dos espectadores. A própria atriz conta que, abrem aspas, O último programa que eu fiz grávida foi em que eu comia sozinho um enorme bolo que a Bruxa de 71 havia preparado para o meu pai, Senhor Madruga. E a última imagem foi fechada em minha barriga, que eram de oito meses de gestação. É claro, supunha-se que a barriga tinha se formada por ter comido todo o bolo. Fecham aspas. Chiquinha chega a acariciar a barriga no final do episódio. Em seu livro, a comediante explica que o bebê não parava de se mexer durante a gravação. Mas uma das dúvidas mais frequentes que recebi no último vídeo sobre Chaves que gravei aqui no canal, foi quem é o pai do filho da Chiquinha. E seu nome é Gabriel Fernandes. E ele é produtor de TV. Maria Antonieta e Gabriel são casados desde 1971 e possuem dois filhos. Verônica, que é a enteada de Maria Antonieta de Las Neves. E Gabriel, que apareceu na barriga de Chiquinha durante as gravações e é fruto de sua relação com o marido, também chamado Gabriel. Nessa foto você pode ver Maria Antonieta, seu esposo Gabriel, seu filho Gabriel e sua enteada Verônica. E aqui estão eles numa foto um pouco mais recente. E você já ouviu falar da teoria em que Chaves é baseado nos sete pecados capitais? Essa teoria afirma que cada personagem representa um pecado. Chaves Gula, Chiquinha Ira, Seu Madruga Preguiça, Dona Florinda Professor Girafales Luxúria, Dona Clotilde Vaidade, Dona Clotilde Vaidade, Seu Barriga Avareza e Kiko Inveja. E a teoria ainda diz que a vila é um inferno, no qual os personagens não sairiam enquanto continuassem cometendo os mesmos pecados. Porém essa teoria é apenas um boato, e o autor Roberto Bolanhos nunca citou nada parecido com isso. E nem no México essa teoria chegou a circular. Tudo começou após a publicação de um texto na revista Bula, intitulado Pecados, Demônios e Tentações em Chaves. Em que o autor apenas faz uma relação entre Chaves e o inferno. Daí pra frente foi só a criatividade brasileira que criou asas e voou. Uma outra dúvida frequente é se o pátio da vila possui teto ou não. Esse é um grande enigma que vem perseguindo os fãs há muito tempo. E é claro que eu não estou falando do cenário, que esse é óbvio que possui teto. E sim da vila na ficção. Particularmente eu sempre achei que a vila não possuía teto. E existem alguns fatos que apontam para isso. Como o fato de existirem varais de roupas que aparentemente secam ao sol. Além do episódio em que Chaves solta os balões de Kiko e eles parecem voar para o céu. E também as antigas revistas em quadrinhos da série mostravam a vila sem teto. O mistério porém é acentuado por episódios nos quais a presença do teto parece indispensável. Como a vez em que Pichorras, eu acho que fala assim. Aqueles brinquedos que as pessoas tentam acertar com um taco são pendurados no que parece ser o teto da vila. Pois se não houvesse teto, onde eles conseguiriam pendurar isso? Enfim, mas a melhor resposta para isso é tem teto quando precisa ter teto. E não tem teto quando não precisa ter teto. Mas então, eu quero saber se você já conhecia todos esses fatos e qual lhe chamou mais atenção? E se você souber mais alguma curiosidade, não se esqueça de comentar, pois ela pode aparecer no nosso próximo vídeo. E é claro, aproveitando que você assistiu até aqui, que tal se inscrever no canal? Pesquisas comprovam que quem se inscreve nesse canal tem mais chances de se dar bem na vida. É de graça. Vai arriscar? Um grande abraço e até mais.